O que é que ele passa essa pretinha ali? Não, não, não... Não, não, não... O que é que ele está fazendo? Fua! Dois da... O que é que eu tenho, que eu tenho que fazer? Quem não sabe assim? Quem não sabe assim? É que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer aqui embaixo. Eu tenho que fazer aqui com a minha linha. Eu tenho que fazer aqui com a minha linha. Obrigado.